Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Hamilton e essa é mais uma vídeo aula de violão direcionada a iniciantes vamos dar sequência a nossas aulas de dedilhado então essa é a segunda aula de dedilhado então hoje eu vou trazer para vocês uma sequência de acordes com os padrões de dedilhado bem interessantes para quem está começando bem fácil de pegar, bem detalhado vou passar a parte rítmica também e vai estar tudo explicado aqui no vídeo, certo? antes, queria pedir para vocês, né? se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like, certo? ativar o sininho é bem importante aí para a gente estar crescendo e vocês poderem também receber as notificações dos nossos vídeos, certo? vamos então para a aula como eu tinha falado na outra aula você vai usar o polegar para as cordas graves seja a quarta, a quinta e a sexta corda que ficam na parte de cima, tá? e na parte de baixo vai ser o dedo indicador, médio e anelado que vão fazer os solos, as harmonias, os ritmos e em cima o baixo com esse dedo polegar então, vai estar aí na tela o acorde de dó maior para quem não viu as outras aulas tem uma série de aulas aí no canal quem está chegando agora que entrou, começou a ver assistiu o canal por esse vídeo tem uma série de vídeo-aulas de violão, tá? e eu vou deixar aí para vocês na descrição então, o acorde de dó maior certo? dó maior o acorde de ré menor certo? o acorde de sol com a sétima o acorde dominante certo? também vamos fazer o acorde de lá menor e o acorde de mi menor são só esses acordes, tá? vai ser bem simples, tá? então, a gente vai usar compasso de seis tempos como é que seria esse compasso de seis tempos? para cada tempo você vai tocar uma nota aqui no violão então, começando pelo baixo, né? um, dois, três, quatro, cinco, seis então, no acorde de dó maior aqui você vai tocar o polegar na quinta indicador na terceira o médio na segunda eu anelio larga na primeira e nesse padrão você vai tocar quinta terceira segunda primeira segunda e terceira de novo certo? ele volta aqui então, você vai ficar assim um, dois, três, quatro, cinco, seis certo? na sequência você vai fazer duas vezes um, dois, três, quatro, cinco, seis de novo dois, três, quatro, cinco, seis aí depois nós vamos mudar de acorde mudando de acorde como já foi falado na outra aula muda também o baixo aqui, tá? porque o baixo vai ser a tônica do acorde então, no Ré menor essa tônica vai ser a quarta corda solta aqui, ó a quarta corda o baixo tá na quarta corda então, fica duas vezes agora mudamos de acorde de novo sol com sétima geralmente, esse acorde é sol com sétima menor, tá? mas se fala sol com sétima pra ser mais então, você vai fazer o baixo na sexta corda terceira, segunda, primeira, segunda, terceira agora vai voltar pro dó maior sempre duas vezes terceira, segunda, primeira, segunda, terceira agora, vamos mudar de acorde lá menor e o baixo continua na quinta corda duas vezes agora, mudamos de acorde mi menor mi menor novamente agora, pra fechar o ciclo nós vamos repetir o sol com sétima e eu vou fazer uma velocidade mais rápida pra vocês terem uma noção como é que fica como é que tem como é que é o resultado final, tá? então, fica assim o que é que fica Agora, um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Certo? Agora eu vou fazer bem lento para vocês me acompanharem e fazer junto comigo. Então, vou fazer assim, nessa velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ré menor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lá menor. Mi menor. Sol sétima. E Dó maior. Certo? Não se esqueçam de colocar o antebraço aqui, que já foi falado na outra aula, certo? Essa parte do antebraço, de uma forma que a mão fique bem aqui na boca do violão, certo? E sempre encurvar a mão para ela ficar no ângulo de 90 graus, tá? E aí vocês ficarem nessa posição aqui, ó. Certo? Em outras aulas eu vou começar a passar já com música, certo? Então, é isso aí, espero que tenham gostado. Não se esqueçam novamente de se inscrever no canal para receber nossas notificações. E se você quiser mandar para um amigo também, é importante que esteja aprendendo, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!